Música E aí pessoal, aqui é o Penga falando, estou aqui no World of Warcraft Como sempre com o meu welcome to the motherfucking mage É, onde eu estou? Estou em Gerigontizam Galera, pra quem não sabe, Gerigontizam Ih, o cara vai morrer ali Ferra aí, otário Ferra aí Os NPCs fazendo montinho Faz montinho, isso, montinho nele Ninguém mandou atacar alguém aí dentro da cidade Beleza, voltando ao vídeo Estou aqui em Gerigontizam Em Tanares, tá? É, nesta parte aqui Nesse mapa, beleza? É, pra que? Pra mostrar pra vocês, que nem nos comentários Teve um Um inscrito que falou assim E aí, Penga Faz assim, mostra alguns Itens que, de cosméticos e tal Beleza, um deles muito famoso Se não for o mais famoso do jogo É, uma poção que vem de, nesta NPC aqui, ó A, a Piriguete Nubla Cuca, galera Piriguete é o nome da NPC É, aqui ó Você clica aqui Olha lá Eu quero um Nubla Cuca Nubla Cuca é isso aqui, ó Elixir Nubla Cuca Beba-me Deixa eu comprar Vou comprar 10 Baratinho, 31 silver O que que acontece? Este é a famosa Esta é a famosa poção Que faz você ficar pequenininho Tá Pra quem não já viu aí Alguém passando bem pequenininho E ficou curioso Pô, não sei o que Pô, como que o cara ficou pequenininho Beleza Esta poção não só Deixa o cara pequenininho Como ela pode deixar também É O cara virar de uma caveira Tá Ou É Você ganhar o flutuar Flutuar é quando você cai Em um lugar bem alto Né Aí você Você pode ganhar um flutuar Você cai Flutuando, né Devagarinho Deixa eu usar aqui Usei Virei caveira de cara Caveira com asa Do mal, velho Olha isso Beleza A caveira Ela dança igual Um dead Tá O morto vivo Belezinha É Por 10 minutos Beleza Deixa eu tirar o efeito É só clicar o botão direito Aqui em cima No No buff Deixa eu usar de novo Virei caveira de novo Deixa eu tirar Não quero Ah Ganhei o flutuar, tá Ah lá Elixir Nubla cuca Você se sente leve Beleza Se eu tivesse Ó Olha só Vai, vai, vai Ó Flutua Ó Que belezinha Tá Mas eu não quero isso Quero ficar pequenininho Não fiquei ainda É só ir tentando, galera Flutuar Ainda não está pronto Vai Aê Prontinho, galera Olha lá Você se sente menor Nossa Fiquei do tamanho do NPC E aí Gobe Beleza Meu Então é isso aí, pessoal Uma pequena Desculpa aí, galera Já tomei ruim Um Um pequeno vídeo Mostrando Uma Uma das Coisas De Estética do jogo Mais famosas Que tem Tá Que é esta famosa Poção Que deixa o cara Pequenininho e tal Beleza Deixa eu ficar do lado da mina aqui E aí, mina Beleza Tá bom, pessoal Aquele joinha Aquele favorito Para ajudar a gente sempre Tá Só vir aqui Comprar sua poção Ficar pequenininho Tirar onda por aí Os caras fazem isso Geralmente no PVP Ou quando está Né Brigando com alguém Porque Quanto menor É mais difícil Do cara te acertar Sei lá O cara para clicar em você E tal Pois é que ele pode usar tab Que se você usar tab Você muda de target Mas beleza Tá bom, pessoal Então, aquele joinha Aquele favorito Para ajudar a gente sempre Que vocês estão fazendo Se não é inscrito No meu canal Se inscreva No Facebook E no Twitter Por favor Tá ok Tá isso aí, pessoal Penca falou Penca avisou Meu elementor maior que eu E é isso aí Abraço